E aí pessoal, só Dicas Gamer aqui, então estamos trazendo agora uma notícia de que o Cyberpunk 2077 foi adiado, está no previsto para ser lançado no dia 17 de setembro, mas foi adiado para o dia 19 de novembro, um dos jogos mais aguardados do ano, que é da mesma produtora de The Witcher 3, que é a produtora CD Projekt Red, faz jogos sensacionais, infelizmente publicou hoje uma nota em que mostra que o jogo vai ser realmente adiado, é isso pessoal, valeu, tchau.